E pra começar bem o programa de hoje, já vamos falar de moda. É, as tendências do verão 2013 já estão por aí. E o Shopping Praia Dakota realizou a sua semana fashion, trazendo novidades e muitos modelos. E sabe o que pegou e que vai pegar? O preto, olha só! A semana fashion do Shopping Praia da Costa chegou à sua terceira edição. E quem vem contar pra gente é o gerente de marketing do Shopping Praia da Costa, Marcelo Renaud. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, obrigado pela presença de vocês. E este ano, qual é a grande novidade que o Shopping Praia da Costa está trazendo pra semana fashion? É, este ano a gente está batendo muito forte no conceito mesmo de primavera-verão. Como vocês podem ver, a gente trouxe areia pra passarela. E estamos linkando com o lançamento do novo conceito do Shopping, que é Shopping Praia da Costa, seu shopping, sua praia. Linkando exatamente com essa nossa região, que é o principal forte que a gente tem. Nós estamos hoje, é o que eu falo, eu brinco que eu sou do Rio, que a gente está no Leblon de Vila Velha. Então a gente tem que aproveitar que a gente está no Leblon de Vila Velha e se associar a isso ao máximo, pra que as pessoas possam sentir essa vontade de estar aqui cada vez mais. São 10 anos de história que a gente completa este ano aqui com o Shopping. E Marcelo, qual é o principal objetivo que o Shopping Praia da Costa tem quando ele realiza esta semana? O principal objetivo, na verdade são dois. Um é conceitual, que a gente mostra que a gente está lançando tendência, que a gente está atualizado, que a gente está investindo muito em moda, que é um dos principais segmentos de qualquer shopping. E o outro, além desse, é comercial também. A gente quer que as nossas lojas, que os nossos lojistas se sintam valorizados, que tenham esse espaço pra mostrar o que tem de melhor da moda. E a gente tem muita marca muito boa aqui no Shopping. Então aqui é um ótimo espaço pra eles poderem apresentar, mostrar pra todo mundo. Além de diversão, né? Que a gente vê que o público lota o Shopping Praia da Costa, todo mundo nos andares de cima querendo conferir. Exatamente. Fora isso. Fora que é um dia que o Shopping fica muito movimentado. Isso pra gente é uma maravilha. Tudo que a gente está vendo mesmo, está bem forte. Eles estão trazendo essa proposta mais comercial, que é a ideia mesmo da semana. E está bem bacana, acho que vem mais coisa legal por aí. Está aprovado, então. Está aprovado. E vocês conferiram o desfile masculino, que teve muitas novidades e altas tendências. Vou conversar agora com o telespectador do desfile, que é o meu amigo Saulo, jornalista, que vai falar pra gente se você aprovou o que se desfilou hoje aqui. Olha, eu aproveitei. É boa essa iniciativa aqui do Shopping Praia da Costa de mostrar as tendências, principalmente a gente que está sempre convivendo com praia, moda praia. Claro que tem algumas coisas do desfile que a gente não vai levar pro dia a dia. Mas a cor, questão de cores, a gente viu o verde, né? Que está muito em moda, a cor menta, né? Então, acho que alguns desses elementos a gente pode trazer pro dia a dia, pra se vestir melhor e outras coisas a gente deixa só pras passarelas, né? Música Pois é, gente, muito legal os desfiles do Shopping Praia da Costa, né? A gente pode conferir o que vai estar nas vitrines das lojas. E o preto vai ser alta tendência aí neste verão.